Música Oh, Aleluia, Amor Oh, Jesus, te adorarei Oh, Tua morte, o Anacum Jesus, te adorarei Pelo sangue derramado Pelo mel que foi ajudado Te adorarei Oh, Aleluia, Amor Oh, Aleluia, Amor Oh, Aleluia, Amor Vou desatar a minha voz e te louvar Vou sentir a Tua presença Pela tal certeza da Tua existência Te adorarei Te adorarei Sei eu mais uma vez que adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei, sou adorado, foi assim que Deus me pede, então adorarei, adorarei. Sei eu mais uma vez que adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei, sou adorado, foi assim que Deus me pede, então adorarei. Ninguém vai me enganar, te adorarei Pai, meu Deus é minha, te adorarei Ainda que tirarei minha vida Quando chegarai no céu, te adorarei Pai, meu Deus é minha, te adorarei Ainda que tirarei minha vida Quando chegarai no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegarai no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegarai no céu, te adorarei Glória a Jesus, aleluia Glória a Jesus, aleluia Ainda que tirarei minha vida Quando chegarai no céu, te adorarei Te adorarei Vou me inspirar na letra da canção Vou contar agora e sentir função Te adorarei, te adorarei Senhor, mais uma vez que adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Vou me inspirar em mim, então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez que adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Vou me inspirar em mim, então adorarei Minha amiga lá, te adorarei Pai, meu DNA, te adorarei Ainda que tirarei minha vida Quando chegarai no céu, adorarei Minha amiga lá, te adorarei Pai, meu DNA, te adorarei Ainda que tirarei minha vida Quando chegarai no céu, adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegarai no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegarai no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegarai no céu Te adorarei Te adorarei Se adorarei, quando chegarai no céu Te adorarei, quando chegarai no céu Se adorarei, quando chegarai no céu Agora a gente fala a oportunidade